Fala Fabricio, tudo bom? Cara, estamos na segunda perna do teste, tá em bemol agora. Primeira etapa a gente não teve nenhuma movimentação, tá? Difícil fazer tudo com uma mão só, mas tô tentando. Nenhuma movimentação do reforço. Então vamos ver agora se meio tom, abaixo da afinação padrão, ele vai chiar ou se vai aguentar de boa. Lembrando, eu acho que eu já vou aproveitar e começar a regulagem pra ir tirando a tensão daqui, né? Então na hora que eu abaixo as cordas, eu diminuo a tensão no conjunto todo. Então possivelmente hoje eu ainda vou dar uma mexida aqui, tá? Mas até aqui tudo bem, cara. Tá bom? Abraço!